Galera vermelha e branca, a identidade, a identidade vai! Ser vermelha e branca, vai muito além de ser um ser estorcedor É se entregar no final de fantasia Suprimido e dado de amor A identidade encarnada está no sangue Serumendo dentro do meu coração Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem da liberdade que eu tenho pra sonhar Oi, oi, patucada vai! Garantido, tua assina é vencer E da cabeça é verdadeira do lugar Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Incomputível Incomputível Esse ritmo Sem vermelha e branca Vai muito além de ser um ser estorcedor É se entregar no final de fantasia Sublimido e dado de amor Sublimido e dado de amor A identidade encarnada está no sangue E do momento dentro do meu coração Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Vem lá, vai te limpar essa paixão Veio da liberdade que eu tenho pra sonhar Batucada encarnada, ritmada, vai! Garantindo tua sina é vencer Desde a cabeça é verdadeira do lugar A batucada faz o mundo esprevencer E me dá uma a declarar Garantindo tua sina é vencer Desde a cabeça é verdadeira do lugar A batucada faz o mundo esprevencer E me dá uma a declarar Só brinco, pois, o garantindo Sou mais feliz, o garantindo Eu tenho orgulho de ser garantindo Eu só brinco, pois, o garantindo Sou mais feliz, o garantindo Eu tenho orgulho de ser garantindo Eu só brinco, pois, o garantindo Sou mais feliz, o garantindo Eu tenho orgulho de ser garantido Só brinco para o lugar antigo Só vai me abrir o lugar antigo Eu tenho orgulho de ser garantido Lá atrás!